Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo. Fui fazer um passeio no Orquidário Paza, quero mostrar para vocês o passeio que eu fiz e mostrar também que eu comprei algumas orquídeas, um substrato também e um simbidium. Mas depois eu mostro para vocês em detalhes, agora vamos acompanhar o passeio que eu fiz. Muito lindo esse orquidário, fica em Farroupilha, Rio Grande do Sul. Então, aqui estamos no Orquidário Paza, ele fica em Farroupilha, na linha Julieta 384, primeiro distrito. Fica um pouquinho mais que 20 quilômetros da minha casa, aqui de Caxias do Sul. Já estou olhando aqui, olha só que lindezas essas aqui. E olhem essas, uma haste está a R$30,00 e duas hastes R$35,00. Olha que preço bom. E queria muito conhecer, já tinha ouvido falar muito bem, tinha visto eles na exposição dos simbidiums do ano passado e fiquei de vir aqui conhecer. E com certeza é o paraíso dos simbidiums. Cores e flores muito lindas, o tamanho das flores bem grandes. Este aqui com duas hastes está R$60,00. E para quem mora perto aí, Caxias e região, vale muito a pena. Vimos eu e meu marido, eu não telefonei agendando a visita, mas a gente foi muito bem recebido pelo Francisco, que nos mostrou com muita atenção, aqui nos deixou gravar esse vídeo para mostrar para vocês. E inclusive depois me convidou para me ver as outras estufas, onde tem a coleção dele e onde tem as matrizes. Depois eu vou mostrar para vocês também. E além das vendas de orquídeas, de insumos para as orquídeas, também eles produzem orquídeas. E pessoal, para quem quer comprar, adquirir orquídeas, tem que vir no orquidário aqui e retirar. Diretamente aqui no orquidário, eles não enviam por transportadora. Que cor linda desse simbidium, olhem só. Muito lindo e as flores bem grandes. Me impressionou o tamanho das flores. Cruzamentos maravilhosos, né? Dessa cor aqui eu tenho e a minha está começando a florescer. Começando a abrir os botões. Mas ela é muito linda. E olhem só, gente. O preço dessa daqui, uma haste R$45,00, duas hastes R$50,00 e três hastes R$55,00. Essa aqui também é bem parecida com a que eu tenho, porém a flor é bem maior também. Esse aqui já é um cruzamento muito lindo, né? O Devon White. A minha está com uma haste só. Vai dar uma haste assim, não muito grande, mas já fiquei feliz por ela florir. Ó, está R$70,00 essa daqui. Ela é um cruzamento diferente, né? Aí é um pouquinho mais caro. E olhem só que lindo essa cor laranja. Como eu mostrei pra vocês, a minha dessa cor abortou, né? Secou os botões. Deram hastes muito cedo e ainda estava muito quente. E o valor dessa aqui está R$45,00. E gente, olha a variedade dessas cores. É muita lindeza junto, né? Olha só que cor mais linda esse amarelo. E quantas hastes e botões por abrir ainda, olha só. O bom de comprar assim ainda em hastes e em formação é que a gente curte muito a floração, né? Mais cores diferentes aqui. Olhem só. E uma mais linda que a outra, né? Esse aqui é igual o meu, né? Olha que lindos. E olhem essa visão. Que perfeição. É um paraíso dos simbídeos realmente, né gente? Então, vamos passear mais um pouquinho. Vou mostrar mais um pouco dessas lindezas aqui pra vocês. E já convido o pessoal, se vocês não deixaram o like, a deixar um like. Isso ajuda bastante aqui o crescimento do canal. Chegamos a 10 mil inscritos. E já quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui nos meus vídeos. Comentando, deixando um like, compartilhando. Deus abençoe a vida de cada um. E também já quero pedir, quem chegou até aqui nesse vídeo e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Pois aqui no canal, além de mostrar lindas florações, também passo a minha forma de cultivar as orquídeas. E gente, todo ano tem exposição em Farroupilha dos Simbídeos. Também exposição de outras orquídeas. Vai ser nos dias 4, 5 e 6 de agosto. Vou deixar aqui o endereço e os dias bem certinho aí, pra quem mora perto e quiser ir conhecer. Olha só que coisa mais linda essas aqui, pessoal. E antes de mostrar o Simbídeo que eu comprei e as orquídeas que eu comprei, vamos lá ver a outra estufa? Dá uma caminhadinha só pra gente ver. Não pode ir. Essas aqui são quais? Capela é intermédia. Tem algumas. Aí tem vincolo. Esses sapatinhos tu não tá pra venda? Não, não. Esse é teu. Tudo matriz. Tudo matriz. Tudo que dali tu vai fazer os outros. Sim, ainda aqui a gente usa como material pra fazer semente, assim, né? Aham. Fazer semente. Olha que legal. E esse ano a gente já conseguiu tirar algumas plantas. Eu tenho mais ou menos, como de 2 mil a 3 mil plantas de muda de sapatinhos que a gente tirou. Como é difícil isso aqui, né? Pra começar a trabalhar. Sim. Quantos anos vai levar, né? Não, o sapatinho é rápido. É? Eu achava que não era. Olha, a sofonite. Outra planta que vai trabalhar bastante são a sofonite, senhor. Aham. As vitigianas rosa. Acho que cuidado. Essas rosas aqui, né? Aham. E as vermelhas, no caso, tem coxinha, tem mantiqueira. A pressão de vitigiana daí, né? Ah, que lindinha. Tem mais clarinhas, mais escuras. Que lindas. Aí aqui um pouco começam as mantiqueiras, né? Aquelas nossas coxinhas do Rio Grande do Sul, que a gente tem no Rio Grande do Sul. Pois lá do outro lado tem a coxinha borboleta, daí lá, que depois tu quiser dar uma olhada. Laranja, riscadinha, amarelo. Aí ainda tem uma coxinha amarela. Nossa, essa é rara, né? Essa é um preço que eu nunca vi. É, mas a mais rara é a borboleta. Opa, é? É, que é lá do outro lado, aquela laranja. É, aquela é bem mais rara. É? Sim, que é amarela. Hoje a amarela varia em torno de 1.500, em torno de 3. Nossa. Ó. Olha lá, ela tá ali. Olha aí, tão pequenininha que o Nem. Essa é a coxinha amarela. Que linda. E essa é a coxinha tipo. A forma tipo dela, né? Ó. Sim. Lindas, né? Todas as duas. Olha só. Muito lindas. Também deve ter as Leopoldi. Leopoldi. Lá tem mais sulfonides pendurados. Aham. E agora é um período que tem pouca flor de Catleia. Sim. Foi abril, né? Março, abril, né? Catleia agora elas... Agora vai começar o que é. Catleia intermédia, né? Aham. Tem algumas também. Catleia intermédia, sim. É, e aqui favorece para o nosso clima, né? Isso. E aí agora aqui a gente começa a estatear e depois vai lá para cima, né? Sim. O sapatão. Olha o tamanho desse aí. Meu Deus do céu. Lindo, né? Sim. Lindo, lindo. Catinhos. Tem umas escuras também já passando. Olha só. Olha só. Tem dois segredinhos. O primeiro é manter em um lugar. Meia sombra. Ah. E o menino. Ele não pode ser... É. O outro segredo é que um ano sim, um ano não, tem que trocar de vaso. Ah, vou botar um substrato novo e ver como é... E trocar. E o teu substrato é esfágino? 60% de esfágino, 40% de casquinha. Isso, casquinha miudinha, né? E de finos pequenos. Realmente um sonho estar nessa urquidade. Tudo muito lindo, gente. Vale muito a pena conhecer. Então, gente, comprei esse substrato aqui. A casca de arroz carbonizada. Comprei 5 litros. E também comprei essa casca de pinos aqui, ó. Em pedaços menores. Tenho vários replantes aqui pra fazer. E eu já estava sem substrato, sem a casca de pinos. Aí eu trouxe. Um preço bem em conta. 15 reais pelo pacote de 5 litros. E a casca de arroz também. A casca de arroz carbonizada também. 5 litros, 15 reais. Quero estar colocando aí em algumas orquídeas epíptas também. Nas terrestres. Aí eu já aproveitei o preço e comprei também. E comprei esses três híbridos aqui de Cattleyas. Olha, vieram bem entolceradas. Olha o tamanho disso aqui. Com certeza dá umas duas plantas aqui, né? Elas já são adultas. Essa aqui é a Shialin New City. Aí estava com preço bem bacana e eu trouxe. Vou deixar a foto de cada uma pra vocês verem. E já com um brotinho ali, ó. Tá muito bonita. Já são as três adultas, sem flores. Por isso que eu paguei o valor bem mais em conta, né? Essa aqui também tá muito bonita. Um broto bem bonito, novo aqui, ó. Essa aqui é a RLC Han Jung Gold. Linda essa orquídea também. Essa aqui é a amarela. Também vou deixar foto pra vocês aí, pra vocês verem. E essa outra aqui. Muito bonita também. Olha só como tá entolcerada e bonita. Essa aqui também queria muito ter. E essa aqui é a Cattleya Sheila Lautenbach. Olha só. Estão todas bonitas. Todas três muito bonitas. Não vou fazer o replante delas agora. Tá muito frio agora aqui. Vou esperar. Elas estão precisando de replante. Dá pra ver que o substrato já tá um pouquinho passado. Elas vieram plantadas na casca de pinos, carvão. Mas eu não vou fazer o replante agora. Vou esperar esquentar mais. Aí eu vou fazer o replante delas. Eu tenho vários nó de pinhos aqui. Ganhei, além daqueles que eu tinha ganho, ganhei mais alguns. E talvez alguma eu vou replantar em nó de pinho. Aí eu compartilho com vocês. Mas aí eu vou esperar quando esquentar um pouquinho mais, né? Que agora tá muito frio. E elas vão sentir o replante, né? Ah, gente. Eu paguei 40 reais por cada uma. Elas são adultas, tá? Era 45, ele me deu um desconto. Aí ficou por 40 reais cada uma. E o simbídeo que eu comprei é esse aqui, gente, ó. Olha que lindo essa cor. Muito lindo, né, gente? Amei essa cor. Eu não tenho. Até tinha vários simbídeos lá que eu queria trazer. Mas a gente tem que escolher, né? Não dá pra trazer tudo. Então, preferi trazer as catleias que eu não tinha. E olha só. Aqui, paguei um pouquinho mais porque tem quatro hastes, ó. Essa aqui já abriu, né? E ainda essas três hastes aqui pra mim poder curtir a floração. Então, esse aqui eu paguei 70 reais. Tava um pouquinho mais caro. Então, pessoal, era esse o vídeo. Eu queria compartilhar com vocês a minha visita que eu fiz lá no Orquidário Paz. Adorei. Vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo. Pra quem mora perto e quiser conhecer. Obrigada a todos que ficaram até aqui, pessoal. Gratidão. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana. Até mais. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Amém.